Eu tenho que mantê-la com a boca bem fechada. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. A melhor maneira de controlá-la é pelo medo ou pela culpa. Aurora vira novo alvo de Bárbara. E Fernanda é surpreendida. É que com o Franco parece ser sério. E se chegarmos ao altar, você me promete, por favor, que vai ser minha madrinha no meu casamento. Nesta terça, 15 para 6 da tarde. Amanhã é para sempre. Amém.